A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No início da manhã desta terça-feira, 12 de junho, a Brigada Militar de Itapes foi acionada para atender uma ocorrência de furto de loja no prédio do Novo Center, no centro de Itapes. Conforme as informações, a proprietária da loja entrou em contato com a guarnição através do celular funcional, informando que um indivíduo havia danificado uma janela de vidro e furtado algumas peças de roupa do local. A Brigada Militar efetuara buscas no bairro Vila Nova, na esquina da rua Horácio Gomes da Silva, com a rua Saudade. Foi abordado um indivíduo identificado como Igor Santos dos Santos. Junto com ele foram encontradas as roupas com as etiquetas da loja. No momento da abordagem, a irmã do suspeito investiu contra a guarnição, ferindo levemente um dos policiais no rosto e no pescoço. Os dois foram encaminhados ao hospital Nossa Senhora do Caron para realização dos procedimentos legais e, posteriormente, à delegacia de polícia para o registro de prisão em flagrante.